Olá, muito boas a todos, bem-vindos a outro tutorial, hoje nos vou ensinar como dar uma volta a um vídeo, normalmente quando estamos a gravar com um celular, um smartphone, como querais chamar, e temos a tendência que os vídeos nos apareçam como está aqui, pois como podeis ver, temos a casa ao revés, isso é uma coisa muito habitual, como gravamos com smartphones, e normalmente não nos damos conta, então eu lhes vou ensinar como fazer aqui, o primeiro que temos que fazer, vamos aqui em Event Pan Club, que seria o mesmo que panoramização, recorte de Invento, ok, e aqui temos este quadrado aqui, vale, então aqui o que vamos fazer, aqui o que vamos fazer é, aqui no lado de fora nos aparece esse círculo, então este círculo, o que vamos fazer é rotá-lo, aqui, vale, e como podeis ver, já o temos mais ou menos, vale, e, que os quede bem por aqui, tenéis que fijarmos que quede bem por aqui, vale, uma vez isto, já estaria no vídeo, vale, e como podeis ver, temos o vídeo completamente, já perfeito, vale, bueno, por aí é tudo, e, bueno, se te gostou o vídeo, dá-lhe like, que nos ajuda muito, suscríbete ao nosso canal, e já sabes que sempre podes comentar aí abaixo, deixo o meu Facebook personal, vale, alguma dúvida, me lo comentais por Facebook, vale, que é mais fácil ao comentar por Facebook, e eu poder ver as dúvidas que tenéis, e assim, nos vamos ajudando mutuamente, não, sempre que pode eu ajudar em algo, comentais, me perguntais, e eu, se eu lo sei, sem problema, se lo explicareis, bueno, muitas graças por ver o vídeo, e até ao próximo tutorial, tchau.